O inspetor Nelton da PRF é conhecido pelas notícias sobre a atuação da polícia nas estradas. Mas hoje ele está aqui por outra coisa. O policial veio ao Hemocentro doar sangue. É que os agentes de várias forças de segurança se juntaram para ajudar na campanha pelas pessoas que possuem hemofilia. Eu, você e todos que nos assistem podem com certeza participar dessa campanha. A ação foi abraçada por nove instituições de segurança e trânsito. E a tendência é que a sociedade de uma forma geral conheça o problema da hemofilia. Para se ter uma ideia, é muito rara a doença acontecer, mas quando ela acontece, ela é para a vida toda. O evento é feito em parceria com a Associação dos Hemofílicos de Goiás. 17 de abril é o Dia Mundial da Hemofilia. A doença é um distúrbio genético que causa deficiência na coagulação do sangue, o que pode causar sérias hemorragias. Mas há 10 anos, a vida de quem possui hemofilia melhorou. Hoje existe tratamento disponível que ajuda a pessoa a viver melhor. O tratamento que melhorou e muito a vida de quem possui hemofilia é esse aqui. Hoje a pessoa não precisa ficar tomando sangue constantemente, só em casos de cirurgias, algum acidente. Hoje ele toma esse aqui, o fator de coagulação. Só que não é um tratamento barato. Para vocês terem uma ideia, isso aqui vem da Europa. Aí só é envasado aqui no Brasil. Cada pessoa com hemofilia geralmente toma dois desse aqui por aplicação. E são mais ou menos três aplicações por semana. O tratamento sai a mais ou menos R$ 24 mil por mês por paciente. Aí você joga. Só em Goiás são mais ou menos 830 pacientes com hemofilia que fazem uso constante do fator de coagulação. E o melhor, olha aqui, pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. São pessoas que não teriam condições de bancar R$ 24 mil por mês. E o Sistema Único de Saúde, o SUS, que salva a vida dessas pessoas. E essa profilaxia a gente toma três vezes por semana para evitar o sangramento. E evitando o sangramento, é lógico que a gente evita também as hemorragias, justamente nas articulações. Os pacientes hoje passam por acompanhamento na capital, em Rio Verde e também em Brasília. O Hemocentra possui uma equipe multiprofissional. Então, é consta de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos. E também tem um laboratório especializado no serviço. Então, o paciente consegue ser avaliado em um todo, receber um tratamento mais humanizado e mais individualizado para cada paciente. Mesmo assim, a doação de sangue é muito importante para ajudar quem tem hemofilia. No Hemocentro, o déficit de hoje é de 25%. Logo no momento de pandemia mais agressivo e de maior demanda. A própria Covid, ela gerou uma demanda maior de distribuição de sangue. Então, nós tivemos uma redução nas doações com aumento de distribuição até para a própria Covid. É importante as pessoas doarem. E também é seguro. Todas as ações e medidas de precaução estabelecidas pelo Ministério da Saúde foram implantadas em todas as nossas unidades para que o doador venha doar de forma segura. Então, doar é seguro, venham doar. A atenção! Para doar é preciso. Tem entre 16 e 59 anos. Lembrando que quem é menor de idade precisa de autorização dos responsáveis. Precisa ter dormido uma boa noite sono de pelo menos 6 horas. Ter se alimentado bem, evitando alimentos gordurosos. E se almoçou, aguarde 2 horas para vir doar. Trazer um documento com foto e, claro, usar máscara para vir até o Hemocentro.